Gente, uma família dona de uma lavanderia viveu momentos de absoluto terror. Vem pra frente da TV que às vezes a gente não acredita nas histórias que vê. Eu confesso, eu vou ser honesto pra você, é uma... Acho que pouquíssimas vezes, talvez essa seja até a primeira, que a gente fala de bandidos invadindo lavanderia. Invadiram o local, armados, chegam a apontar revólveres em direção de um menino de 3 anos de idade. Diziam que iam matar um menino. Pô, eles fizeram a família refém e colocaram todo mundo dentro de um caminhão. Quem vai contar essa história direito pra gente é o Ricardo Freitas. Mas aí é o seguinte, Ricardão, a polícia chegou. E quando a polícia chega e tem bandido em cima de família e de criança, aí, meu amigo, a Viola canta pro lado da bandidagem. Como é que foi? Bom dia, seja bem-vindo. Ô Riva, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, envolve criança, envolve uma família de Cianorte. A polícia foi investigar esse caso e aí acabou matando três desses criminosos. O caso ocorreu em uma lavanderia lá da cidade. Cinco pessoas estavam no local. O dono, o filho dele de três anos de idade e mais três funcionários, quando foram surpreendidos por cinco homens que entraram na lavanderia armados. A imagem mostra dois deles em ação aí, inclusive nessa ação bastante covarde que chama a atenção. Um desses homens chega a apontar a arma pro dono da lavanderia e também pro filho dele. Uma criança de apenas três anos de idade que com certeza deve estar muito traumatizada com essa situação. A gente percebe que o pai desesperado pede pra que os bandidos não façam nada com o filho dele, coloca as mãos, a cabeça ali desesperado e na sequência esses bandidos fazem sim. Eles pegam toda a família, o pai, o filho e também os funcionários colocam dentro de um caminhão, um baú, pegam parte da mercadoria e vão em direção à PR-323. A família é deixada próxima a uma plantação de soja e aí o pai, desesperado, tenta buscar ajuda ali num sítio e na sequência avisa a polícia que localiza esse caminhão com a ajuda do rastreador que foi colocado nesse veículo e próximo ao distrito de Malu, em Terra Boa, então os policiais dão de cara com os criminosos que estavam com o caminhão e também com outros dois veículos, uma Ranger e um Cruze. Há uma intensa perseguição pela plantação de soja, inclusive os criminosos utilizam um dispositivo de fumaça pra tentar despistar os policiais militares, mas isso acaba não adiantando nada. Intensa perseguição, a polícia vai atrás desses cinco criminosos e mata três deles. Dois acabaram fugindo nessa plantação de soja e estão sendo procurados nessa ação covarde e absurda desses criminosos nessa lavanderia em Cianorte, viu, Riva? É, estranho, né? Ir nem pra cima de uma lavanderia, claro, você vê que é uma lavanderia grande e tudo mais, provavelmente seja uma lavanderia que trabalhe com industrial, né? Com indústria também, deve pegar de hotel, de uma série de coisas. Agora, qual era o objetivo deles? Pegar o caminhão? Pode ser. Pode ser. Não consigo ver vantagem em furtar uma lavanderia, em roubar uma lavanderia. Concorda comigo? A não ser pelo caminhão. Só que assim, ó, quando tem criança na parada, pra polícia é uma questão de honra. Quando tem família na parada, pra polícia é prioridade. E vão atrás até pegar... Desculpa, gente, é assim que tem que ser. Porque na covardia, na hora de apontarem a arma pra uma criança de três anos e dizerem que vão matar a criança pra que os familiares não reajam, porque são brutais e são covardes, eles não pensam. Depois, na hora que você põe esses camaradas no paredão ali de costas pra tirar foto e falar com a imprensa, eles são coitadinhos. Aí aparece um monte de gente pra defender, concorda? É um crime intolerável, eram bem organizados, tinham até aquele dispositivo de fumaça pra jogar, é com... Eles jogam esse dispositivo e jogam óleo na pista também pra polícia virar atrás e não conseguir frear. Pra escorregar. Tem muitos que fazem isso. Alguns desses dispositivos, eles jogam óleo diesel na saída do escape e aí faz a fumaça, só que cai óleo também. Uma covardia total em cima dessa família. E aí é claro que a polícia fez a parte dela. Dois estão sendo procurados. E eles vão até o final, até encontrar. Aí na região de Cianorte. Obrigado, viu, Ricardo? Aí eu fazendo isso com a sua família, o que é isso, gente? A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. A gente tem que se indignar. Nós, como população, não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Porque a partir do momento que nós perdemos, simplesmente os bandidos venceram. Simplesmente os bandidos venceram. E isso eu não vou permitir aqui de maneira nenhuma. Eu vou continuar indignado com o que é errado, né?